Música Uma coisa que eu adoro é deixar minha casa bem personalizada com a minha carinha e por isso eu adoro fazer coisas pra poder enfeitar e eu fiz essas flâmulas pra poder enfeitar minha sala e gravei o passo a passo super simples pra vocês então é só continuar assistindo Música Eu usei um pedaço de tecido em algodão cru aqueles palitinhos que podem ser pra churrasco ou enfim eu usei tinta pra tecido preta, cola também pra tecido e lápis e régua pra poder fazer o desenho certinho Bom, eu comecei desenhando a bandeira e eu fiz uma bandeira de 20cm por 30cm depois eu cortei ela no formato que eu tinha desenhado e comecei a esboçar o desenho que eu queria fazer em cada uma delas Música Depois com a tinta pra tecido preta eu fui pintando as bandeiras no formato que eu queria e pra finalizar eu coloquei os palitos com a ajuda da cola pra tecido depois foi só amarrar os barbantes e pronto Música Bom gente, espero que vocês tenham gostado não deixe de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando tudo o que acontece um beijo e até a próxima Música